Os jogausos Os joga, os jogas, os joga Os joga, os joga Volta um bom pro pra gente Quando prima porra pra trás Pornado pra frente Os jogas, os joga Os joga, os joga, os joga Os joga, os joga Faz um bom pro pra gente Quando sim porra pra trás Moleque, porra pra frente Mais uma do Andresim Ah, dá licença, né? Dá licença, né? Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, oi, joga O bumbum pra gente quando tu empurrar pra trás Os moleque empurrar pra frente Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, vai Joga o bumbum pra gente quando tu empurrar pra trás Os moleque empurrar pra frente Nem adianta ir no DJ e tirar xerox Porque essa já foi Que mulher é essa fabricada na delícia? Se derrete toda quando rebolar e quica Causadora de problema quando o assunto é jogar Solta o pontinho que ela quer se acabar Quer balançar, quer mexer pros moleque se envolver Nessa noite tão gostosa só vai dar eu e você Nessa noite tão gostosa só vai dar eu e você Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, oi, joga Oi, joga, oi, joga, vai Joga o bumbum pra gente quando tem Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente O joga, o joga, o joga O joga, o joga, o joga O joga, o joga, vai Jogar o bumbum pra gente Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente O mulher, joga esse bumbum pra gente O joga, o joga, o joga O joga, o joga, o joga O joga, o joga, vai Joga o bumbum pra gente Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente O joga, o joga, o joga O joga, o joga, o joga O joga, o joga O joga, o bumbum pra gente Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente Nem adianta ir no DJ e tirar xerox Porque essa já foi Que mulher é essa fabricada Na delícia? Se derrete toda Quando rebolar e quica Causadora de problema quando o assunto é jogar Solta o pontinho que ela quer se acabar Quer balançar, quer mexer Pros moleque se envolver Nessa noite tão gostosa só vai dar eu e você Nessa noite tão gostosa só vai dar eu e você Nessa noite tão gostosa só vai dar eu e você O joga, o joga, o joga O joga, o joga, o joga O joga, o joga Joga o bumbum pra gente Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente O joga, o joga, o joga O joga, o joga O joga, o joga O joga, o joga O bumbum pra gente Quando tu empurrar pra trás os moleque, empurrar pra frente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho